Quem mentiu de mim para você Mentiu de nós dois para o mundo Quem tenta apagar a chama do doce amor Vai receber de touco nós dois juntinho O mundo dá a volta, eu sei que irá Irá a volta, mas não darei Pra frente e seguir o tempo Entre nós há sentimentos Eles não sabem quem somos Letras e melodias, páginas e poemas Mante-me-te quem número na tua vida serém Número, número, número Eles não sabem quem somos Letras e melodias, páginas e poemas Mante-me-te quem número na tua vida serém Número, número, número Número, número, número Eles se batam, miste dividido Mães deles vão faltar assim, mô Número, número, número Ninguém está lá, barro, rosto, pá, riba É pensa em tudo, é pensa com mancana, riba Bebe, e aba só com esse na ea vida O bom tá ganha por o que é esse, por vida Bebe em cana de chope, Búbáí Búbáí Tá de um mundo todo dia que vou cair Bebe Número 1 Eles não sabem quem somos Letras e melodias Paginas e poemas Matemática é número Na tua vida seren Número 1 Número 1 Número 1 Ele que se bebe com o Isso é um ambulante Heros de aonde? Ela não é um salvo de Deus Isso é um bem contente Não é um contente Número 1 Na tua vida seren Número 1